A cara do golpe tem nome, endereço e um cabelo preto Um metro e sessenta e oito e tá pronta pra iludir de novo E quem é que não cai de boca numa boca boa e naquela maquinha Quem mandou eu colocar o coração aonde era pra pôr sua língua Malvada, ela não faz amor, ela só transa depois da uma bloqueada Malvada, fiquem só com o sejeiro impregnado na minha cama bagunçada Malvada, ela não faz amor, ela só transa depois da uma bloqueada Malvada, fiquem só com o sejeiro impregnado na minha cama bagunçada Malvada Cadê as malvada? E a cara do golpe tem nome, endereço e um cabelo preto Um metro e sessenta e oito e tá pronta pra iludir de novo Quem é que não cai de boca numa boca boa e naquela maquinha Quem mandou eu colocar o coração aonde era pra pôr sua língua Vem, bebê Malvada, fiquem só com o sejeiro impregnado na minha cama bagunçada Malvada, ela não faz amor, ela só transa depois da uma bloqueada Malvada, fiquem só com o sejeiro impregnado na minha cama bagunçada Malvada, ela não faz amor, ela só transa depois da uma bloqueada Malvada, fiquem só com o sejeiro impregnado na minha cama bagunçada Malvada Malvada